No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, O rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, Conte o rei o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, Não execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltisazar, Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também Ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL